Para aqueles que têm problema com financiamento imobiliário, já perderam o imóvel, alguém já comprou o imóvel e acham que acabou. Talvez não, talvez tenha jeito. Acompanhe o vídeo de hoje, você vai conhecer mais uma decisão procedente, salvando o imóvel do nosso cliente. Meus amigos, minhas amigas, sou Ronaldo Goto, advogado, especialista em ajudar devedores a conhecer e proteger os seus direitos, para que enfrentem e superem a situação de endividamento, porque direitos, quem conhece, protege. E no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre mais uma decisão, uma recente decisão alcançada aqui por nosso escritório. Essa foi em Jacobina, na Bahia, o banco, Bradesco, nosso cliente, vamos poupar o nome, não vamos divulgar nomes nem números de processo. Há de se respeitar sempre o sigilo profissional. Mas vamos lá, olha, ele ingressa com a ação e informa que deixou de pagar o financiamento na parcela de número 50, porque, em razão de dificuldades financeiras, tentou negociar com o banco várias vezes e não conseguiu. De repente, tentando uma nova negociação, o banco informa, não tenho mais a propriedade do imóvel, agora não há nada que possa ser feito. Então, ele ingressa com essa ação, pedindo uma liminar para proteger o imóvel, informando que o rito processual da Lei nº 9.514, de 97, não foi observado. Essa é a nossa grande tese para evitar perda de imóvel. Aí, o que acontece no processo? O terceiro, aquele que comprou o imóvel, aparece aqui também e diz assim, opa, eu comprei o imóvel. O banco faz uma defesa, que o juiz até cita aqui, é muito interessante, o juiz fala, olha, que o banco réu, primeiramente, apresentou uma manifestação, quer dizer, uma defesa, sem qualquer relação com os fatos narrados. Isso é comum, vocês podem achar estranho, mas isso é comum. Os bancos distribuem defesas genéricas, porque eles respondem a milhares de processos. Quando o juiz diz isso, é porque o banco falou de A quando nós pedíamos B, ou seja, uma coisa não teve nada a ver com a outra, simplesmente apresentou uma peça lá. E depois, ainda foi intimado para ofertar uma nova oportunidade, para ter uma nova oportunidade de se defender, e ele não falou nada sobre a questão liminar concedida e mantida. Hoje, nosso cliente desfruta de total proteção, enquanto se discute com toda calma se o rito da Lei nº 9.514, de 97, foi ou não respeitado. O terceiro interessado vai ter que ficar ali dentro do processo, acompanhando, aguardando o desenrolar dos fatos. É importante a gente observar o seguinte, que eu sempre digo, você compra um imóvel em leilão, é um bom negócio? Pode ser que sim, pode ser que não. Tem muita gente na internet vendendo a ideia de que é um negócio maravilhoso. Mas lembra, existem riscos. Essa pessoa, por exemplo, talvez vá aguardar alguns anos até ter direito a, talvez, ingressar no imóvel. Uma grande probabilidade, eu vejo, pelas nossas provas, que nós tenhamos êxito na ação. Há uma grande probabilidade disso. E aí, nesse caso, ele vai ter que discutir lá com o banco para receber de volta o valor que investiu na arrematação do imóvel. O imóvel está protegido, ninguém pode mexer nos registros imobiliários. Enfim, nosso cliente, nesse momento, goza de absoluta tranquilidade. Quem tem problema é o banco e é esse arrematante. Tá certo? Ficamos muito felizes com mais essa decisão, poder compartilhar isso com vocês aqui no nosso canal. Então, para você que curtiu essa informação e ainda não é assinante, ora, é hora! Assina o nosso canal, clica no sininho para ser avisado, tem vídeo novo toda semana com dicas para você conhecer mais os seus direitos. E dá-lhes aquele joinha para crescermos no YouTube e essa informação ser levada a cada vez mais e mais pessoas. Eu sou o Ronaldo Botle, advogado especializado em ajudar devedores a conhecer e proteger os seus direitos. Para que enfrentem e superem, de uma vez por todas, o endividamento. Porque direitos, quem conhece, protege. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.